Em minhas veias tempestades, viajo em nuvens de fogo, estradas, campos e cidades, sol relâmpago nos olhos do povo. A luz da lua e das estrelas, arrisca no cacho dos cavalos, nosso caminhão iluminado, é constelação comer pra dragão durado, é fogueira, é roteiro e canção, é sagrada, é amarelo e calor. Pela cadeia te riscando o céu, não deixa morrer sonhos de amor, diz que existe uma paixão constante e eterna como a voz do sol. Pronto não, espada, sombra e mulher, branco e negro, o raio trocou. Agora... é que eu tô ajudando a fazer esse serviço? Eu posso saber o que que tá escrito aqui nessa carta? Hum... ela vai incriminar na raio junto à polícia. Não acredito. Vai? Como é que você pode ter tanta certeza que eu vou fazer isso pra você, Dolores? O que será que tá acontecendo, hein? Fica na tua. Segura as pontas. Faz cara do que não tá além aí, que acho que vai segurar pra nós. Ela viu o relicário no peito dele. Mas não pode ser. O Tabião, o Biratão, não tem nada que ver com esse relicário. Ela perdeu esse relicário. Ela mesmo falou pra Ana. Mas ela viu! O senhor quer sair desse carro, por favor? O que foi? Ana de Nazaré. Eu quero saber como é que o senhor conseguiu esse relicário. Se for ela mesmo, o Biratão cuida dela por mim. Maria Lua. É atrás dela que eu preciso ir. Se alguma coisa acontecesse com ele, a culpa é tua. Minha? Você podia ter segurado. Há muito tempo você podia ter segurado. Fui eu quem arquitetei tudo. Deu pra você entender, Mosca? Eu arquitetei tudo. Desde o início. Ele foi apenas o peão da obra. Se esse castelo foi construído, ele deve isso a mim. Portanto, não use de ironia quando disser que eu sou brilhante. Zé! O que aconteceu, Zé? Acertaram, Biru. Servou um tiro. Quem é que foi o mandante? Doutor Leopoldo? Lei foi. Onde está a Pickle? Tem isso que se transformou? que é que é uma Maxa? Onde está em Cur graph frase? Onde está a Pickle? Alô? Minha filha? Alô! Fale! Fale! Fale, Fale. Fale, Zé, ah! Assassino! Vamos atrás desse tal de Leopoldo. Vamos levar esse vagabundo aí também. Sabe o que achou? Devemos todos ir atrás da Ana. Quem sabe ela não está por aí ferida, caída. Sabe-se lá? Pelo amor de Deus, não é vitória? Essa polícia aí está interessada, mas é no contrabandista. Eles não estão nem aí para a Ana. Ela já devia estar aqui de volta. Não é possível que não tenha achado o tal do Biratã, o tal do Recário? Ô, João! Ô, João! A Marvina acabou de ver a Ana de cavalo. Passando lá por trás, voltando para a cidade. O Zé Trovão estava na garupa. Zé Trovão na garupa? Graças a Deus. E para onde é que eles foram, seu Jesus, para o acampamento? Eu não sei. A Marvina sabia lhes passar. Os dois no mesmo cavalo? Zé Trovão na garupa? Capaz de ter alguém ferido, seu Jesus. Vamos lá. Para onde? Para onde? Vamos perguntar com a Marvina para onde é que eles foram. Vamos, seu Jesus, vamos. Sinta-Ana chegar, vamos dar o fora da chapada. Prepara! Quais será que a Marvina se meteu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu perguntei pra ele se ele tinha visto Maria Lua sair pra onde ela tinha ido Ele disse que atrás dela tinha ido você de carro E atrás você tinha ido a Ana Eu perguntei que Ana Ele disse Ana de Nazaré Vamos supor que aquela moça se chamasse Ana de Nazaré Quantas Anas de Nazaré você acha que existem no mundo? E você não acha que eu teria reconhecido a Ana? Ou ela a mim? Pronto Se ela mudou Eu não mudei tanto, Leopoldo Ela não sabe que a gente tá junto Ela teria me reconhecido Esfria a cabeça O importante agora é tirar você dessa encrenca Fica calmo O Felício tá morto Eu vou contratar um advogado A gente paga a fiança E em liberdade você prova tua inocência Apesar da sujeira que você fez comigo Eu vou te ajudar a sair dessa Não vou tirar isso a limpo Não vou tirar isso a limpo Seu Jesus, seu Jesus Calma, calma, filha O que aconteceu? Cadê a Maria Lua? Foi lá, Landa O que houve? É que a Ana foi lá no hospital E aquela velha lá disse pra ela que a Maria Lua tinha fugido O hospital? É, pai, o Zé Trovão levou um tiro Que bom que você tá aqui, filha Mas por que é que estás dizendo isso? Porque a velha amiga disse lá no hospital que a Maria Lua tinha fugido Imagina, estávamos aqui ansiosíssimas por notícias tuas Não te machucaste, pois não, meu amor? Não, graças a Deus, foi o Zé Trovão que se machucou O Zé Trovão? O que aconteceu? Ele levou um tiro Ai, meu Deus! Robinha! Nós, meu amor O ímpio da confusão é que é em muito rolo Vamos fazer as malinhas e partir Mas peraí, dona Vitória, também não é assim, não Eu preciso me organizar pra viajar E depois eu quero saber se o Zé Trovão vai ficar bem mesmo Levou um tiro? Foi o que a Albinha falou pra mim Ai, eu vou pro hospital Eu vou conseguir aguardar Pode parar, pode parar Muita gente no hospital só vai atrapalhar Eu vou até lá e depois eu trago notícias Vamos juntas! Eu sou a mãe Ô, gorda, gorda Te vê se ele traz notícia logo, ouviu? Reza Reza por ele, filho Tudo isso porque ele foi atrás do cavalo da Ana Isso aqui é amor, viu, Anderinha? Tô preocupado, viu, Newton? Será que o Zé vai ficar sem montar assim que nem eu? Nossa senhora do subilhão Você tá louco, homem? Vê essa boca pra lá Ah, pô, meu Deus do inferno 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 Qual é o problema? Vários problemas Esse é um de menos O pior é essa situação toda, Armando O pior é essa situação toda Contrabando de pedras preciosas Os meio do show O Zé ferido O show da Ana Da Ana Raio inacabado Troca de tiros no meio da arena Então Isso aqui é problema, Armando Então parece que eu pervi Ficar dentro de todos esses problemas Nós tivemos que trazer esse trampolho Desse painel pra cá É estrabolo, não É estrabolo, não Bom Eu acho melhor você Pegar esse painel E dar pra Ana logo de presente de uma vez Antes que ela vá embora Com a inesquecível vitória em Prial Será que ela vai mesmo? Bom, não foi isso que ficou acertado entre elas? Pelo menos foi o que eu ouvi Ah, você quer saber? Sabe o que eu acho? Ela não vai Não se preocupe não que ela não vai Pelo menos enquanto o Zé Trovão Estiver naquele hospital Ela não vai Eu estou te dizendo O que que ela falou? Que ele está na sala de curativos Se alguma coisa acontecer com ele, gorda A culpa é tua Tua Entendeu bem? Senhor delegado Desculpe não me identificar Mas pro bem da nossa comunidade Eu quero esclarecer Contra a bando de diamantes Hoje no show Na nossa cidade Tem duas responsáveis Deu uma busca no quarto De dona Vitória Imperial No hotel da Chapada A outra implicada É a contratada dela Que se apresentava Durante o lastimável acontecimento Chama-se Ana Raio Assinado Um amigo Aguinaldo Vai até o hotel da Chapada E vasculhe o quarto De uma tal Vitória Imperial Traga um tudo Que encontrarem de suspeito Porque se essa carta For verdadeira Eu quero ela E uma tal de Ana Raio Aqui Seja a Grace C mineral Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Abertura